Boa noite. Frente Parlamentar Mista do Bem-Estar Animal encerra neste mês. O presidente fez um balanço das atividades. A gente fica feliz porque muitas coisas já andaram e aguardamos com muita ansiedade outras que são tão importantes para a consolidação dos projetos que foram trabalhados aqui. Câmara de Vereadores autoriza a cedência de servidor do Ipaço para a Prefeitura. É um profissional que está, vamos dizer, sendo subutilizado na estrutura do Ipaço e que poderá contribuir muito mais no Executivo Municipal. Importante a gente dizer, o Ipaço não fica descoberto. A Prefeitura continua as suas relações com o Instituto de Previdência dos Servidores. E ainda, vigilantes se mobilizam e pedem o apoio do Legislativo Municipal. Segundo a entidade sindical que esteve na manifestação, há vários meses os vencimentos são pagos com atraso. A Frente Parlamentar Mista do Bem-Estar Animal está encerrando neste mês. E a penúltima reunião serviu para fazer um balanço do trabalho até o momento. Veja na reportagem. A comissão, que vai completar oito meses de trabalho, foi comandada neste período por Rafael Colucci. O vereador comemorou os avanços conquistados, mas falou que muito ainda precisa ser feito. Ele também agradeceu os grupos e entidades que participaram. Nós ficamos muito felizes pelo envolvimento que tivemos aqui das entidades, das entidades de ensino, propriamente do Executivo, o PF, a Inédia, a Ideal, o Ministério Público, o Batalhão Ambiental, a própria ESMAM, a ANVEP, os colegas vereadores aqui, também a Secretaria do Meio Ambiente, que na medida do possível foi recebendo as demandas constituídas aqui durante o andamento das reuniões da Frente. E a gente fica feliz porque muitas coisas já andaram e aguardamos com muita ansiedade outras que são tão importantes para a consolidação dos projetos que foram trabalhados aqui. A gente precisa ter ações que tragam tranquilidade para as pessoas sobre os serviços que são prestados. Um avanço que a gente teve, que partiu da frente, partiu também do nosso gabinete, é a questão sobre o atendimento que era realizado lá no quartel. Hoje, graças a Deus, a Prefeitura trocou, está atendendo aqui na Silva Jardim, no número 373, se eu não me engano, perto do antigo Móveis Brasão, na Rua Lateral, o atendimento agora para os animais. Com uma parceria também que nós fizemos essa construção junto com a UPF, a Secretaria do Meio Ambiente, para que mais nove médicos residentes, médicos veterinários formados, residentes, supervisionados pelos professores da UPF, possam atender hoje a população do Passo Fundo, trazendo muito mais qualidade e também quantidade para atender as demandas que tanto necessitavam. Então, dá para se dizer que só com esse resultado já foi positivo, porque nós passamos a ter agora mais nove médicos veterinários já atendendo com o veterinário Álvaro, a mudança do local. E a Universidade de Passo Fundo foi uma das instituições que esteve presente desde o início da frente parlamentar. O professor do curso de Medicina Veterinária, Márcio Machado, comentou algumas iniciativas da UPF para a causa animal. A UPF hoje, ela consegue dar suporte para a Prefeitura, com o Programa de Residência Integrada em Medicina Veterinária, em que nós disponibilizamos a nossa equipe de residentes nas quartas e nas sextas-feiras para dar suporte para a triagem dos animais e também para a alta dos animais que são hoje levados da Prefeitura para fazer as castrações. Então, a UPF hoje dá o suporte de ação de extensão para a Prefeitura. Esse programa, essa parceria com a instituição UPF e a Prefeitura vem acontecendo esse ano, então ela traz um benefício para ambas as instituições, uma vez que ela dá casuística para os nossos alunos da residência e também oferece um atendimento para esses animais de forma mais extensiva. Uma vez que a Prefeitura conta com uma equipe bem reduzida, nós conseguimos trabalhar com oito residentes em cada dia em frente para trabalhar com esses animais. A Ampara também esteve presente nos encontros. A entidade é a responsável pelo abrigo dos animais de rua do município. A Ampara hoje tem a função de albergar, abrigar animais que estão em situações de risco ou abandono no município de Passo Fundo. A gente fornece o abrigo, alimentação e tratamento médico veterinário para esses animais. Marcos ainda afirma que o objetivo é ter o menor número possível de animais abandonados. O ideal é que não tenha animais em abrigo, na verdade. Mas enquanto a gente vê a necessidade de Passo Fundo de ter um abrigo, a gente faz o que pode. Hoje a gente conta com 330 animais. O administrador também falou da importância das punições para os maus tratos e da castração. A questão dos animais abandonados é muito grave em Passo Fundo. A gente está na luta por castração sempre. A gente não defende que os animais estejam em um abrigo. Então a gente está sempre lutando para que tenha castração, que é uma solução a longo prazo. Todos os animais de rua devem ser castrados. Enfim, a maior dificuldade acho que é essa mesmo. Tem que ser uma punição mais pesada para quem abandona animais, quem é negligente com o animal de rua. O animal abandonado é responsabilidade de toda a sociedade. não é da prefeitura, não é da Ampara, não é dos protetores de animais. Tem um falta aí, de repente, até uma campanha mais educativa para a sociedade, que muita gente não sabe o que fazer. Mas é um problema que toda a sociedade tem que enfrentar junto. Brigar por castração, tratamento médico, para os animais. Enfim, acho que é isso. É uma batalha que vai demorar um pouco, mas vai ser proveitosa. Vai dar para aproveitar bastante. E agora a gente espera ainda contar com uma reunião com o executivo, que o prefeito nos atenda, atenda a Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal, para que a gente possa finalizar essa frente, que encerra agora no final de abril, com muitos resultados positivos para a causa, para o bem-estar, para a cidade, para a comunidade, e que essas ações fiquem permanentes para sempre. Porque quando se avança positivamente, não tem nada que possa trazer para trás, porque realmente foram pessoas que se dedicaram, que saíram do seu comodismo, para vir aqui em tempos de uma, duas horas por dia e reuniões, construir algo sólido. Então, mesmo tempo que esperamos, ficamos felizes por já ter consolidado todas essas ações. Os estudantes interessados em participar do processo seletivo para a contratação de estagiários da Prefeitura, já podem consultar o edital que está disponível no site do CIE. O endereço é o www.cers.org.br. O prazo para se inscrever encerra no dia 19 de maio. E as áreas de atuação contemplam, por exemplo, psicologia, veterinária, técnico de enfermagem e magistério. A Bolsa Auxílio varia entre R$ 400 e R$ 600. E a classificação final será conhecida em junho. E veja no próximo bloco como o Poder Legislativo irá auxiliar os vigilantes terceirizados da Prefeitura. A reivindicação é o pagamento de salários atrasados. Hoje, meu sustento e da minha família todos saem daqui de dentro. Nosso salário sai da comunidade lá na cidade. O pessoal lá da cidade, entendeu? Se tornou amigo do pessoal aqui do campo. É uma parceria. Cada vez que está ajudando a melhorar o solo aqui, está melhorando a alimentação deles lá. A gente pega e entrega uma vez na semana. São quatro cestas no mês. Dá quase 50 famílias. Eu chego lá e é aquela satisfação deles pegarem aquela cesta deles ali. É um investimento para a saúde deles. Porque ela tem um produto orgânico. Um produto plantado em sistema de água floresta. Eu não tenho um cliente, um freguês. Eu tenho um amigo, entendeu? A Catedral Nossa Senhora Aparecida é um ícone do município e carrega, além da fé, um pedaço da nossa cultura. A história deste imponente monumento é cheia de detalhes. No século passado, em 1834, uma capela em Honra Santa começou a ser erguida em frente à Praça Marechal Floriano. Anos mais tarde, a pequena igreja deu espaço à construção da catedral. Mas foi somente em 20 de janeiro de 1950 que a diocese foi instalada na cidade, tendo como primeiro bispo Dom Cláudio Collin. Já a criação da Arquidiocese de Passo Fundo aconteceu em 2011, recebendo o status de Catedral Metropolitana. O local no coração da cidade, todos os dias é visitado por milhares de devotos da Padroeira do Brasil. A Câmara de Vereadores votou ontem a assedência de um servidor do Ipaço ao Poder Executivo. O projeto de lei complementar teve aprovação unânime. Segundo o texto da matéria, o município necessita de complementação de recursos humanos para atendimento na área administrativa. Outro argumento apresentado é a impossibilidade de realização de um novo concurso público para a contratação de servidores. Por isso, o líder do governo fala da importância da assedência. O município de Passo Fundo está solicitando a assedência de um profissional que é concursado no Ipaço para agregar nas funções do município, principalmente no cálculo relacionado aos direitos dos trabalhadores. Então é por isso que o Executivo Municipal encaminhou essa solicitação. É um profissional que está, vamos dizer, sendo subutilizado na estrutura do Ipaço e que poderá contribuir muito mais no Executivo Municipal. Importante a gente dizer, o Ipaço não fica descoberto. A Prefeitura continua as suas relações com o Instituto de Previdência dos Servidores, mas o profissional assume mais compromissos com a gestão do município. Contribui como todo servidor do município pode e deve contribuir para a administração pública. Também foi na tarde de ontem que aproximadamente 30 funcionários terceirizados da Prefeitura se mobilizaram em frente à Câmara de Vereadores. Os profissionais prestam serviços de vigilância e estão com os salários atrasados. Segundo a entidade sindical que esteve na manifestação, há vários meses os vencimentos são pagos com atraso. O vereador Patrick Cavalcante, que acompanha a categoria desde o início dos impasses, comentou que são diversos problemas para a prestação dos serviços. Nós sabemos que todo mês a empresa Job tem passado por dificuldades financeiras e que vem acarretando o não pagamento dentro dos cinco dias legais, úteis, pagamento dos salários, as reciclagens, não tem levado as armas que eles têm, são obrigação de deixar nos postos de vigilância à noite, na alegação de que não tem nem combustível para botar no carro do seu preposto para levar as armas ou recolher as armas de manhã. E isso acarretou então um desgaste muito grande. Nós temos relatos de vários vigilantes, trabalhadores que estão com a luz cortada, sem mercado, sem condições e eles realizam esse trabalho que cuidam do patrimônio público e privado, mas aqui nós falamos de 90 vigilantes terceirizados que prestam serviço para a Prefeitura e nós estamos trabalhando com o Executivo uma forma de poder solicitar, e hoje é o ponto definitivo do cancelamento do contrato com a Job. E o PDTista Márcio Patussi também afirmou que o problema tem se repetido há vários meses e cobrou resoluções para o conflito. No último mês nós participamos de uma audiência com o senhor prefeito municipal, solicitando que a Prefeitura pudesse, naquele mês de março, fazer o pagamento devido à empresa Job e, consequentemente, a empresa Job repassar os recursos aos vigilantes. Foi feito, nós conseguimos, no mesmo dia que conversamos com o prefeito, esse encaminhamento. Hoje, novamente, fomos surpreendidos por mais uma mobilização justa dos trabalhadores da vigilância através do seu sindicato, que nos informam que agora, no mês de abril, também estão sem receber. Então, nós vamos continuar com o apelo. A gente vai, obviamente, avançar um pouquinho mais em relação aos pedidos para que a Prefeitura de Passo Fundo possa ver uma nova empresa, uma nova forma de contratação, ou quer seja, chamando a segunda empresa, ou fazendo uma licitação por contratação emergencial, porque, de fato, essa empresa não consegue prestar e atender os seus trabalhadores de forma mais adequada. Isso faz com que o serviço, que é um serviço de vigilância, que está sendo colocado justamente para cuidar do patrimônio público, escolas, postos de saúde, também nos prédios, ele acabe sendo prejudicado porque o trabalhador ali, como nos foi relatado, sequer tem as condições mínimas, né? Os coletes, o armamento, enfim, há uma série de materiais que não estão sendo colocados à disposição. E ainda ontem, aconteceu uma audiência entre o Sindicato dos Vigilantes e o Poder Executivo. Como resposta às reivindicações, a Prefeitura se comprometeu em cobrir a folha de pagamento dos funcionários, que supera os 200 mil reais. Nós vemos acompanhando a situação da empresa, que presta serviço para o município já há um bom tempo, e ela vem, a cada mês, se deteriorando mais nas relações com os trabalhadores. Um mês ela atrasou o salário cinco dias, outro mês dez dias, tem alguns trabalhadores que já nos disseram que, infelizmente, não receberam nem as férias, saíram de férias e não receberam o relativo a esse período. O mês passado atrasou dez ou quinze dias, esse mês nós estamos já no dia quinze, os trabalhadores ainda não receberam. A Prefeitura Municipal e nós, vereadores, procuramos o Executivo, estão avaliando aquilo que pode ser feito. Mas já nos garantiram que entre amanhã e quarta-feira, hoje é segunda, terça e quarta-feira, os salários serão depositados para os trabalhadores. E o município avalia que atitude tomará frente à empresa, já que nos vários meses que vem cobrando o restabelecimento do pagamento na forma correta para os trabalhadores, e que agora, infelizmente, pelo relato dos trabalhadores, dos virilandos, não é mais só o salário, eles já não estão mais recebendo aquilo que é necessário para o seu dia a dia de trabalho, escolher, ter armamento, o que eles precisam para garantir a sua segurança. Então, nós estamos trabalhando junto com o Executivo para buscar solução para isso. E a Prefeitura, através da Procuradoria do Município, já disse que avalia tomar as medidas necessárias para que essa situação não se prolongue. É importante dizer também que o município deve estar lançando uma nova licitação nos próximos dias para um novo contrato na área da prestação de serviço de vigilância que o município tem com a atual empresa concessionária. Então, a atual empresa contratada, no caso. Então, acho que nós estamos num bom encaminhamento. Todos nós nos solidarizamos com os trabalhadores, porque a gente sabe, presencia a dificuldade que é para o trabalhador e para a trabalhadora quando deixa de receber aquilo que lhe é devido. Então, nós precisamos resolver essa situação e acho que estamos encaminhando para isso. O Ecologia e Meio Ambiente desta noite vai falar de saneamento básico. Veja o que disseram os convidados do programa sobre a nossa cidade, o país e o mundo. É um problema já internacional. Tem alguns países que estão muito mais avançados, como a questão dos países europeus, América do Norte, parte da Ásia, parte da África. Entretanto, ainda nos países em desenvolvimento, o caso onde se enquadra o Brasil é um problema de muita gravidade. Ainda não estamos avançados significativamente e também a compreensão, tanto dos órgãos públicos como da sociedade, da importância do saneamento para a saúde pública da nossa população, como também da saúde ambiental. É uma pauta muito importante nesse momento, tanto no Brasil quanto para o Passo Fundo. Nós aqui que temos 28% do tratamento de esgoto, apenas. Há algum tempo atrás era 24%, agora subiu para 28%. Temos uma meta de alcançar os 100% do tratamento de esgoto. Eu acho que é o 2023, se eu não me engano. 2028. Então, que é uma meta também que nós temos que alcançar. Então, é uma pauta bem séria. No centro, a gente pode dividir Passo Fundo entre o centro e os bairros. No centro, hoje, em torno de 24% desses 28% é no centro que está sendo tratado. Então, a gente vê que nos bairros ainda, quando a gente, vamos usar um exemplo claro, quando a gente puxa a descarga, ainda está indo para o rio. Tudo que está ali. Então, como a gente não vê, isso a gente não percebe e não se dá conta. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho